Vamos agora tratar da política local, política de Coruatá. Olha, os batidores da política, muito movimentado. E hoje pela manhã o meu celular não parou, um pingo, um minuto. Gente mandando mensagens, querendo saber, porque a política faz parte da nossa vida. E nós que trabalhamos na televisão, a gente tem o dever de levar as informações corretas de um jeito com responsabilidade, com credibilidade e imparcialidade. Porque Coruatá é terrível, a gente tem que saber tratar na televisão a questão política. Ontem saiu uma informação de que o PSB, partido do governador, Carlos Brandão, que tem aqui em Coruatá como presidente o ex-ex-prefeito Domingos Alberto, que também faz parte da base do governo do estado e agora faz parte também da base do grupo Movelá, ele tem em mãos esse partido. Aí ontem surgiu a informação de que o partido que tem, que é do Domingos Alberto, ex-ex-prefeito, né, ele perdeu o partido pro Edmar, que é da oposição. Aí o que que acontece? A gente entrou em contato lá pra São Luís e a informação é que dentro de alguns dias o partido deve anunciar pra Coruatá um novo presidente. Eu acho que ainda tá cedo pra dizer isso, mas a informação que a gente tem é que o PSB, que é o 40, o 40, vai pra base da oposição. Ele não vai disputar, ele não vai participar da eleição na base do PT. Aqui em Coruatá, ele vai pra oposição. Significa que o líder da oposição agora tem o MDB nas suas mãos e tem agora o PSB. Essa história que o PSB vai sair do seu domingo pra ir pra oposição, ela é verdadeira. É verdadeira essa informação. Entrei em contato hoje com pessoas ligadas ao partido na capital. Na verdade, é uma articulação que tá sendo feita pelo próprio governador do estado, que detém esse partido nível estadual. E aqui em Coruatá, ele quer passar o partido da situação pro lado da oposição. Fortalecendo ainda mais o líder da oposição nesse momento. Rapaz, olha a situação, hein? E ó, que só tá começando o ano. Até o mês de março, muitas informações nós vamos ter. Eu não conversei ainda com o seu Domingos Alberto, mas eu vou entrar em contato com ele. Uma pessoa que a gente tem uma grande amizade, um respeito muito grande um pelo outro. Pra gente saber como é que fica a situação. O seu Domingos que vai concorrer à eleição como pré-candidato. Já tá concorrendo à eleição, né? Como pré-candidato a vereador. Se isso realmente for confirmado agora nos próximos dias, possivelmente ele deve ir pro PT, que é o partido liderado aqui na cidade de Coruatá, que tem como líder do grupo Luiz Damovelá. Tá certo? Que é o partido da base do prefeito Luiz Cílio. Então, o seu Domingos deve concorrer uma cadeira na Câmara pelo PT. Né? Eu vou ainda conversar com ele. Como é que tá essa articulação política toda do governo, né? Um partido que ele detém há muitos anos e que tem uma história política no partido aqui em Coruatá e também na política. Sempre do lado do governo do estado e agora acontece isso com ele. Mas estamos esperando pra ver como é que vai ser os próximos passos da política. Ainda tá muito cedo. Tá cedo? Tá nada. Tá tarde já. Daqui a alguns dias já é a eleição e a corrida tá... Já tá tudo se articulando. Né? Todo mundo já tá se articulando, todo mundo já tá se agarrando. E a situação é essa.